Neste vídeo você tem apenas um objetivo, ficar até o final do vídeo e saber tudo sobre esse livro. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Quem Lê Ganha Mais. Se você é novo por aqui, se inscreva para receber mais resenhas e dicas de livros. O livro O Último Objetivo é o Livro do Ano para os Adolescentes. Todos os anos a Casa Publicadora Brasileira seleciona alguns títulos. E para o público adolescente é este aqui, da autora Giulia Marucci. Giulia Marucci. Giulia Marucci, uma adolescente que escreveu essa obra de ficção. Ele conta a história de Violeta. Uma menina adolescente, quieta, reservada, bem introspectiva. Me lembrou muito a minha época de adolescência. Ela é de uma família com um irmão mais velho que está na faculdade. Seu pai e sua mãe que trabalham bastante. E Violeta tinha uma amiga que se chamava Elaray. Vou falar Eli aqui porque fica mais fácil de falar o nome dela. Então Eli já era totalmente diferente de Violeta. Ela já era mais extrovertida, já era mais animada. Gostava muito de tocar seu instrumento preferido que era o violino. E ela tinha um voto na vida dela. Eli, ela queria ser pura, bondosa e leal. Uma serva de Deus e amiga de todos. Esse voto te lembra alguma coisa? O livro começa com uma notícia ruim. Violeta fica sabendo que a sua melhor amiga morre em um acidente de carro. Ela fica muito triste, fica muito para baixo, fica sem vontade até mesmo de ir para a escola. Por serem grandes amigas, a mãe de Eli resolveu dar para Violeta uma caixa com alguns pertences de sua filha. Dentro da caixa havia alguns pertences secretos de Eli. E Violeta relutou bastante em aceitar essa caixa. Mas, por muita insistência da mãe de Eli, Violeta acabou levando para casa essa caixa. Dentro dessa caixa tinha alguns diários de oração de Eli. E também tinham vários cadernos onde ela anotava os objetivos semanais. E essa foi uma ideia interessante que eu comecei a aplicar na minha vida. Então, toda semana, Eli fazia uma lista de atividades para serem cumpridas durante o decorrer dos dias. E tinha um objetivo que Eli sempre repetia a cada semana. E isso acabou deixando intrigada a Violeta. Porque esse objetivo repetia toda semana e ele não era cumprido por causa dela mesma. Violeta era o motivo pelo qual aquele objetivo não era cumprido. Violeta ficou refletindo sobre isso. E seu irmão, percebendo que ela estava pensativa com alguma coisa, ele foi procurar saber o que era que estava acontecendo. Violeta fala para o seu irmão que recebeu essa caixa de presente da mãe de Eli. E que tinha esse caderno com objetivos. E tinha um objetivo lá que ele não era cumprido por causa dela mesma. Ela não falou qual era o objetivo para o irmão. E mesmo sem saber, seu irmão incentiva a cumprir aquele objetivo pela sua amiga. Se era algo que não ia fazer mal para ela. Se era algo que não ia prejudicar ela. Qual que era o problema em cumprir aquele objetivo? Então, Violeta, ela decide buscar concluir esse objetivo pelo amor à sua amiga. Neste livro, nós então vamos acompanhar Violeta nessa trajetória em cumprir esse objetivo. Durante essa caminhada, Violeta vai aprender muitas coisas e conhecer novas pessoas. Fazendo novas amizades e isso transforma a vida dela. E uma coisa bem interessante que Violeta fez ao tentar cumprir esse objetivo foi ler o livro Projeto Sunlight. Você já leu esse livro? Fica a dica. Este livro foi uma leitura muito agradável e eu gostei bastante. Com este livro, aprendi que, através das amizades, nós podemos influenciar as pessoas para o bem. Ficou curioso para saber qual que é o último objetivo? Leia o livro. Se você conhece algum desbravador, compartilhe esse vídeo com ele. Se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!